Além de recuperar a capacidade de mastigação, uma prótese dentária pode trazer outros benefícios, como a melhoria da autoestima. Só em 2011, foram produzidas 340 mil próteses, 85% a mais do que em 2010. E para esse ano, a expectativa é que o número aumente e chegue a 400 mil próteses. Maria está prestes a exibir um sorriso novo. Ela veio para a primeira das cinco consultas necessárias para a colocação da prótese dentária pelo SUS no Centro de Especialidades Odontológicas do Distrito Federal. Vai trocar a antiga por uma nova. A gente pode rir, pode... Ela fica muito bem feita na boca da gente. A boca lá levantada. Para essa outra dona de casa, a chance de colocar a prótese pelo SUS é sinônimo de economia. Uns 1.300. Segundo o Ministério da Saúde, em 2011, 340 mil pessoas receberam uma prótese pelo programa Brasil Sorridente, 85% a mais que em 2010. Já são mais de mil laboratórios regionais como esse em funcionamento. E esse ano, vão ser investidos 24 milhões de reais para continuar a expansão. Nos primeiros quatro meses de 2012, foram produzidas 102 mil próteses. E com aumento no número de laboratórios, a meta é chegar a 400 mil até o fim do ano. O Ministério da Saúde também anunciou novos investimentos nos Centros de Especialidades Odontológicas, que passam a contar, a partir de agora, com 50% a mais de recursos para implantação. O Centro de Especialidade Odontológica, eles oferecem no mínimo cinco especialidades obrigatórias, que é o atendimento ao paciente com necessidades especiais, diagnóstico de câncer bucal, é o tratamento de canal, tratamento das gengivas e cirurgia oral menor. O Ministério alerta que cuidar bem dos dentes desde cedo é o primeiro passo para manter a saúde bucal em dia. A saúde bucal é uma das portas de entrada de uma série de fatores, de uma série de doenças que podem se iniciar por uma infecção na boca, por falta de dentes. Então, é muito importante que, primeiro, claro, no que se refere à estética, porque todos nós precisamos nos apresentarmos adequadamente, então a estética não é algo secundário, mas também biologicamente falando, nós precisamos tratar a saúde bucal para, inclusive, prevenir outros problemas que podem se iniciar na cavidade bucal.